O nível de intenção dessas mães, quando parece que elas estão assim, bem no corredor da morte ou algo do tipo de campo de concentração. Os tiros e sente que um golpe no peito. Como policia, o lugar, e as 24 horas do dia estava toda a gente cuidando. O lugar, o lugar, e as 24 horas do dia estava toda a gente cuidando. Eu sou o campo e nasci o 5 de junio de 1967. Me sinto muito contenta de estar aqui nos Estados Unidos, de mesma forma, me sinto contentíssima de estar aqui nos Ángeles. Você não pode saber o que todos querem.